Para as cursistas, nesse vídeo, nós vamos continuar a construção do jogo. E para isso, nós vamos trabalhar com o quê? Com sons e fantasias. Então, como é que a gente trabalha com sons e fantasias? Você já baixou lá três sons da pasta Recursos. Deve estar localmente aí na sua pasta, no seu computador. E nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou clicar aqui em Cenário. E aqui em Cenários, eu vou acrescentar um som. E se o som saltar aqui, eu vou deletar. Não quero utilizá-lo, né? Vou clicar aqui em Carregar um som. Vai abrir a minha pasta aqui, ó. Eu tenho aqui som de fundo. E vou clicar aqui em Abrir. Carregou o som. Se eu teclar aqui em Play, olha. Uma musiquinha que vai tocar o tempo todo durante o nosso jogo. Dou Stop. Vou aqui em Código. Agora eu vou colocar aqui uma programação aonde? No meu cenário. Então, para isso, eu vou clicar aqui em Eventos. Quando o jogo for iniciado, eu vou colocar aqui o quê? Um sempre. Eu quero que um certo som seja tocado sempre. E aqui eu vou colocar um som o quê? Toque o som de fundo até o fim. Olha. Esse aqui, toque o som, né? Som de fundo até o fim. Esse aqui são coisas diferentes. Se eu colocar esse daqui, olha o que vai acontecer. Ele está tocando o som várias vezes, né? Ele está interrompendo. Quando eu toque o som até o fim, ele não segue o código antes de acabar o que está tocando. Olha a diferença. Viu? Dou um Stop aqui. Eu não vou deixar aqui fora porque está programado aqui, mas eu não vou deixar o som tocando. Senão vai nos atrapalhar um pouco. Então, agora eu vou para o meu pássaro. No meu pássaro, também eu vou utilizar dois sons. Então, eu clico aqui, estou na aba sons. Vou o quê? Carregar dois sons. Vai abrir minha pasta de som aqui. Eu tenho um som de subir e um som de grito. Então, cliquei em um, segurei contra e cliquei no outro. Abrir. Está aqui. O som de subir é esse. É tipo um som pop, né? E o som de grito é quando o nosso pássaro morrer, né? Então, vamos mexer com o som de grito agora. Vamos lá para o nosso código. Eu quero que toque o som de subir quando a tecla espaço for teclada. Por quê? Ele sobe quando o teclado aqui o quê? Espaço. Eu vou colocar aqui, então, tocar o som de subir, ó. Tocar o som de subir. Agora eu vou aqui ampliar a nossa tela e vou iniciar o jogo, ó. Está funcionando, ó. Ele está subindo. Cada vez que eu tecle o espaço, ó. Está vendo? Está acontecendo o que eu quero, certo? Aliás, faltou alguma coisa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, então, o seguinte, ó. Um mude a fantasia, ó. Próxima fantasia aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos ver o que acontece. Ele dá uma celebradinha nas trocas de fantasias ali, ó. Prazer que está batendo na asa mais forte, ó. Então, perfeito. Então, está funcionando como eu queria. Mas, agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essas trocas de fantasias aconteçam de forma diferente. Por quê? Porque aqui no pássaro, aqui em fantasia, eu vou subir mais uma fantasia. Vou subir fantasia 7. Que é a fantasia quando o pássaro toca nos obstáculos e ele morre. Vou clicar aqui em abrir, ó. Vai abrir fantasia 7. É uma fantasia que o pássaro está com as pernas pontas para cima. E eu fechei o olhinho aqui dele, né. Faz a sensação de que ele tocou e alguma coisa morreu. Só que durante o voo, ele não pode passar pelas 7 fantasias. Ele tem que ir trocando da 1 até a 6, né. Vamos pensar aqui em um voo contínuo, ó. Ó. Ele está passando por aquela lá, mas a gente não está notando. Está ficando... Vai ficar estranho. Então, pra que não passe por essa daqui, eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir aqui, ó. E eu vou criar aqui um bloco mudar fantasia. Então, meus blocos. Criar um bloco. Eu vou chamar esse bloco aqui de mudar fantasia. Mudar fantasia. Então, isso aqui é um recurso interessante pra fazer quando a gente precisa não passar por certas fantasias no curso normal do programa, tá. O que eu vou fazer aqui? Pra mudar fantasia, eu vou testar a primeira coisa se a vida é válida, né. Então, agora lá. Se vidas, né, é maior do que zero. Então, coloco aqui zero. Então, eu vou pegar a variável vidas. Se tem vidas. Se vidas for maior do que zero, o que tem que acontecer? Eu vou ter que fazer um outro teste aqui. Um c senão. Eu vou testar o seguinte, ó. Se o número da fantasia for igual a seis, ao invés de ir pra sete, ele tem que ir pra quanto? Pra primeira. E aí, ele ignora a sete. Então, eu vou pegar aqui e vou construir um operador. Se o número da fantasia for igual a seis, mas onde tá o número da fantasia? Em aparências. Aqui tem, ó. Fantasia número. Se fantasia número for igual a seis, você não vai pra próxima. Você vai pra uma fantasia específica. Você faz o quê? Você mude pra fantasia um. Se isso não acontecer, tem um senão aqui, você vai pra onde? Você vai pra próxima fantasia. Aí, não vai passar por aquela fantasia dele deitado quando estiver voando. Só vai entrar na fantasia sete, que é a fantasia do pássaro, que aqui está, quando a gente quiser. Quando a gente mandar ele pra essa fantasia. Então, agora o que a gente vai fazer com esse bloco? Esse bloco não funciona ainda. Eu tenho que pegar esse bloco e chamá-lo onde? Eu tenho que chamá-lo aonde? Aqui, próxima fantasia. Vou pegar aqui e vou colocar aqui meus blocos. Mudar fantasia e coloco esse aqui. Jogo a próxima fantasia fora. Vou lá onde tem a próxima fantasia. Tiro aqui, ó. Coloco, ó. Mudar fantasia. Coloco aqui. Tem alguma coisa de mudar fantasia aqui pra cima? Não. Então, aqui só é definições iniciais, né? Então, agora vai funcionar sem passar por aquela fantasia sete e aí não dá aquela impressão do branco lá, ó. Tá vendo? Não passa por aquela fantasia mais. Não dá aquela impressãozinha branca que ele tá vendo aqui do pássaro virado com as perninhas para cima. Pronto. Então, com isso a gente conseguiu, então, fazer o pássaro voar e com que ele passe também pelas fantasias de um a seis e não passa na sete. A sete você só vai passar por ela quando a gente determinar que passe por ela, ok? Então, tá feito aqui esse controle. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos finalizar o jogo fazendo o teste de contatos, a medida da distância e o recorde. Então, eu te vejo no próximo vídeo.